A série era melhor com você desaparecido Aqui é Max Mad Max Comigo você não pode Na batalha ou no fliperama eu bato o recorde Então acorde, tá na hora de perder Fugir do mundo invertido, mas não fujo de você Acha que é legal, mas você não é, não Na verdade você é mais chato que meu irmão As rimas que você mandar vai ser em vão Já coloquei o meu fone, nem vou te dar atenção